Empinar um pipa daqui da praça hoje, né, rapaziada? Vou pegar meu pipa aqui já. Nossa, esse aqui. Isso é louco, tio. Vamos de marcha pra cima aí, ó. Os parceiros aí. Ô, pera aí, tio. O cara tá vindo com o carro. Fala aí, coiacolá. Só salve. Tudo bom? Suave, pai. E aí, meu parceiro? Olha os moleque como tá. Tá roscando? Tá, mano. Trouxe pra me empinar. Cadê o Léo? Mano, acho que ele tava... Olha lá, tá lá atrás, irmão. Lá no meio, ó. Foi sozinho, mocano. Sozinho. Chateado. Vou lá dar um salve nele. Dá um salve lá. Já volto aí. Fala aí depois pra elas empinar. Eu vou empinar, vou empinar com vocês. Vamos de marcha, rapaziada. Tô com essa velocinha aqui, ó. Colhei aqui nos moleques. Primeiramente, boa pra nós iniciando mais um vídeo aí no canal. Comenta aí, rapaziada, como é que vocês estão? E é isso. Vamos de marcha. Vim trovar os moleques aqui em Itaquera, pra quem não sabe. Tô morando aqui agora. Obrigado. Tive que tirar umas vizinhas com eles. Já tavam aqui empinando. E aí, meu parceiro aqui. E aí, filhote? Ô, rapaziada. Falei que eu ia colar hoje. Nossa, olha o vento. Nossa. Tudo bom? Como é que você tá? Olha que chave, hein. Isso é pesado, né? Suave, mano. E aí, suaveão. Não precisa cair, Tila. Tá sem linha, sem nada. Mano. Olha o meu pipo. A gente tá lá. Você viu aquele lá? É. Tomei relo na mão, enroscou. Foi tudo melho embora. Tudo. Sério, parça? Tudo. Não acredito, mano. Tá empinando lá de cima. Aí eu fui, melho enroscou. Tava enrolando. Aí eu fui tentar pegar e acabei perdendo o resto da minha linha. Ixi. Acabou perdendo tudo, o resto da minha linha. E agora? Agora é. Já era. Agora já era. Agora eu tô esperando ver se desenrosca, mas eu tô aqui sentado. Na hora que desenroscar, o senhor já sai... Já sai correndo atrás. Que desacerto, hein, parça. É, mano. Será que não pegaram já o Silvio, mano? Não, tá lá ainda. Tá enroscado, mano. Desacerto já logo cedo. E tem loja de pipa aqui, parça? Você compra a linha? Tem, mas é mó pião, mano. Isso aí. Eu também tô duro. Vou pegar a linha agora, não. Tava pensando em pedir um tec de linha pro Alan, mano. É? Será que ele solta o tec de linha se eu for lá pedir pra ele? Pra nós colocar essa veloteira aqui. Aí dá pra nós aparar lá, né? Ô, o Alan já te deu linha alguma vez? Já, já. Uma vez já, mano. Porque ele soltou umas chilenas lá, pá. É? Dá pra nós pensar em testar a humildade dele. O que você acha? Será? Ô, eu tô com as linhas no carro que eu trouxe, mano. É mesmo? É. Dá pra nós fazer o seguinte, ó. Você fala que você perdeu toda a sua linha. Ele já sabe que você perdeu a sua linha? Não, nem falei pra ele ainda. Não? Fala que você perdeu a sua linha. E nós pega. E se ele te der a linha dele, tá ligado? Nós pega e dá uma linha que tem lá no carro pra ele. O que você acha? Demorou isso. Vamos lá? Vamos ver se ele vai soltar uma pra nós. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, marcha. Aí nós já colocamos essa aqui já. Faz o seguinte, aí você fala assim, ó. Me dá um pedaço de linha, eu te dou essa veloce. Você já dá essa veloce aí pra ele também. Não, é isso mesmo então. É? Marcha? Tem outra lá no carro. Vamos lá nele, ó. Nossa, marcha então. Rapaziada, dá ideia que nós bolou. O Léo tava aqui triste sem linha, sem nada. E que a pipa dele estourou, mano. Olha lá, tá paradão, mano. É muita linha que tem nesse pipa, rapaziada. Olha isso. Olha lá, eu não juro aquele tal. Ele tá lá, ó. E aí é o seguinte. Nós pensamos em quê? O Ala, eu vi a carretilha dele, tá lotada de linha, hein, parça? Vamos ver. Ainda vai testar a humildade do Arma, rapaziada. Se ele der a linha pro... Pro Léo, ó. Chega aí, Léo. Chega aí pra você ver. Se ele der a linha pro Léo, rapaziada, ó. Vou dar essa linha aqui pra ele, ó. Ele vai estourar, ó. Como é que levanta aqui? Aqui, ó. Vou dar essa linha aqui pra ele, ó. Pode pôr. Pode pôr. Nossa, ele vai estourar aqui. Tem 3 mil jargas, parça. Tem a papo. Nossa, tem muita linha aqui, parça. 3 mil jargas. Vai estourar, né? Vai. Então já era. A carretilha dele lá, lá na canquinha. Vamos de marcha. Vamos lá nele, vamos lá nele. Deixa aí? É, deixa aqui, deixa aí. Vamos de marcha, rapaziada. Já era. Vamos lá, vamos lá nele. Esse cara é tudo choque aqui. Eita, quase afundou. Afundou, sozinho. Cortou bastante pipa hoje? Hã? Cortou bastante pipa hoje? Tem lá, mano. Ai, por que assim o Léo não tava empinando junto, João? Ele tava ali sentado. Pô, você não tava ali, não sei o que. Eu vi que ele tava me desanimadinho, mano. Nem que eu não quei. Pô, monta de linha pra mim, mano. Vim poder colocar essa daqui. Tá zero essa carretilha? Então, o meu pipa lá foi enroscada. Eu acabei de tomar um elo na mão. Fui tentar pescar. Ah, por isso daí ficou pra lá. É, mano. E... Ficou sem... Se você quiser, eu te dou até essa vela ceia. Você me arrumou um tequinho de linha. Não, meu pipinha tá no alto. Te dou um teco de linha. Aí você enrola aí sob ela de novo. Demorou. Vamos ver se dá pra parar meu pipa. Fui pra tá enroscadão ali pra lá, mano. Nossa, ela vai ter que subir lá pra trás, né? É, então. Você é o que? Ele é filiana? Oxe, essa daqui é da boa, filho. É? Passa a mão em cima. Nossa, a filiana aqui é boa mesmo. Pode ser essa aqui, ó. É, eu acho que pode. Ó o poder, filho. Vai dar essa filiana pra ele, pai? Não, esse rola tudo. É? Tudo mesmo? É, não dá nada. Tá isso mesmo, então. Tá falando de tarde mesmo. Você nem vai empinar mais, não? Hoje, não? Não, eu posso subir depois pra não ficar brincando, sei lá. Você tem mais filiana na sua casa? Tem um pouquinho só. Ah, então tá suave. Tem um pouquinho, mas não dá nada esse aqui. Isso mesmo. Da hora. Mó tristeza. Eu ia chegar pra empinar agora. Os caras tá sem linha, parça. É. Ah, acontece, né? É, isso foi humildade agora, hein, parça. Ah, obrigado. Quer ajudar mesmo. Eu não tenho nenhuma lá, não, tá vendo? Eu? É. Tenho nada. Tenho nada, parça. Eu vim sem nada. Achei que vocês tinham linha aqui pra me arrumar. Mano, se roscar o bagulho. Pra roscar, não. Eu trouxe só a velastinha, parça. Vai puxando aí, puxando aí, na moral. Eu trouxe só a velastinha pra empinar. Achei que vocês tinham as linhas aqui. Só tô com essa linha aqui, ó. E aqui embaixo ainda é nada, mano. Enrolei motecão de linha aqui. Porque eu tinha guardado, né? Tá suave. Pai, não dá nada. Já era. Sua, é, mano. Nossa, vai furtar nesse ano. Eu tava mó desanimado, parça. É, não dá nada. Tem linha aí também, não, pai? Tenho, pai. Isso, mano. Tomei outro rélo também na mão, filho. Nossa. Todo mundo sem linha. Foi triste. Ô, Léo, você vai enrolando essa caetilha aqui mesmo? Pega ela já, mano, então. Dá, vai enrolar ali mesmo. Já era. Nós estourou, hein, Léo. Nossa, estourei, filho. Agora? Estourei, fiquei sem linha agora. Estourei. É nada aqui, bastante. Só um pedacinho só, só pra mim... É que essa coisa aqui, ó, ela é catracada. Ele não dá pra desenrolar assim, ó. Tem que ser de lado. É isso mesmo. É isso mesmo. Rola aí. Mostra, Léo, Zira. Aí, ó, ela foi mil graus agora. Fapô reto. Nossa, mas tem linha pra caramba, mano. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vixe, tá pegando uma pipa. Nossa, deu sorte que ela não tava aqui, mano. Dei sorte mesmo que ele tava aqui, então... Eu pensei que vocês iam vir pra empinar normal, cunho. Eu não trouxe nada. Eu vim, só que eu fui inventar de colocar lá pra cima, lá. Trouxe minha veloster, fio. O seu pipa lá, os caras pegou. Pegaram já? Isso, já pegaram, então. Tá desbicando? Tá desbicando já? Fô, cara. Deitei. E a Melina indo embora lá, rapaziada. Ó, mãe, rola mais rápido, hein, mano? Ixi, olha lá, os caras estão desbicando mesmo. Já era, parça. Perdeu pipa já. Não, mas não dá nada. Ele tá com a outra aí, ó. Não, mas ele vai te dar a veloster, parça. Você vai querer, não? Não, pô, deixa ele empinar. O meu tá ali, ó. O meu ali, azeirado. Quer, mas dá de graça a linha por dar? Ótimo. Mil graus. Isso é zica. Vai, vai, vai. Nossa, estourou, hein, Léo? Vamos pro reto. Estourei. Eu acho que vai encher essa carreira de linha aí, hein? Será? Sem nada. Certeza, tem linha pra caramba. Você vai dar até onde aí de linha? Tudo? Até a verde ali, porque senão ele vai ficar com linha lisa na frente, né? Ah, demorou então. Ficar com linha lisa na frente. Ah, tá suave mesmo assim, né? Tá suave. Ó, escova. Nossa. Eu acho que dá pra, mano, dá pra mandar esse tanto de linha aí, ó. Mais que esse pipa aí, ó, que ele tava perdendo. É isso mesmo, acho que vai vir mais. Mais linhando que você perdendo o pipa. O bom que é chileno. Eu descarrego muito, mano. Aí quando eu tomo um relo, é só aqueles relo lendários. Eles relo lendários. Me desacertam, rapaziada. Vocês também gostam de tomar relo na mão, rapaziada? Porque eu não gosto. Por isso que eu sou choca. Quem gosta? Eu não descarrego muito, não, parça. Eu sou choca. Ninguém gosta. Não, mas tem uns moleque que gosta de perder linha. Que já mete linha, perde, já nem aí. Eu sou choca, parça. Tá, deixa aí, tio Ronaldo. Você tá cansado. O que já tá cansado é a moda. Tem muita linha aqui. Olha a modinha, olha a modinha. É a modinha do mano. Aquela modinha ali é de responsa, hein? Olha aí. Olha lá do parceiro. Agora ele já guardou. Ah, ele virou ali atrás. Aqui tá com som, né? Dela? É. É isso, rapaziada. Ela foi a mesma fita agora, hein? Lógico, tá ligado. Tem que ser a mesma fita e humildade. Tem que dividir, né, não, parça? É isso. Quando tiver as vidas tem que dividir. A gente multiplica, rapaziada. Entendeu? Joga pra cá um pouco. Aí. Acabando já? Tá. Tá. Você é louco, é linha pra caramba, filho. Nossa, tem bastante linha, rapaziada. Olha aí, olha, pra quem não tinha nada. Entendeu? Aí já era. É porque aqui tá liso, ó. Se não te dava, então... Não, tá suave. Só esse teco aí já salvou, já. Olha aí, tio. Nossa, estourinho. Ó. Tchau. Já foi. Ficar com um pedacinho pra pôr no estirante. Pra não tomar mais estirante. Marcha. Nossa, estourinho. Aqui, ó. Já pega a linha lisa, faz o estirante da coisa aí já. É isso mesmo. Essa linha lisa, hein? Já pega de volta o seu pipa. É, já vamos lá ver o seu pipa lá, parça. É, não. Já vamos lá cortar já. Ai, cara. Nossa, mano. A linha voltou no peito. Aí, vamos lá primeiro. Depois não é a volta aqui. Calma aí, mano. Já volta aqui. Nossa, isso foi Zica. Valeu mesmo, hein? Nossa, essa linha lisa. Valeu, irmão. Você é louco, firmeza. Nossa, graças aí. Só que eu tô liso. Não vai inventar de fazer graça. Não, não vai te cortar, não. Fica pra parar, então, mano. É, fica na para aí. Mas vai pegar as pipas de volta. Nossa, olha aí. O Alenzinho foi Zica, mano. Você é louco. Aí, ó. Aí, vamos ali. Vamos ali. Olha o futeio direito. Olha ele lá buscando agora. Olha ele lá buscando. Como que ele vai laçar ali? Ele me deu toda a chilena. Rapaziada, muita chilena aqui, mano. Olha isso. Ele foi, mano. Ele foi da hora com o nós. Esse papo reto. Aí, eu quero descobrir quem pegou meu pipa, mano. Pegaram longe, parça. Tropa, é o seguinte, mano. O Alen foi humildade. Ele foi humilde, né, Kusson? Não, foi humildade. Você viu que ele nem ficou pá, parça, de dar um terraso de linha. Ele soltou mais maninha. Ele soltou, não. Bastante linha. Ele deu toda a chilena, rapaz. Deu toda a chilena dele? Quem dá toda a chilena? Toda. Ele só deu também porque eu acho que ele tinha um pouco em casa, tá ligado? É, ele falou que ainda tinha uma merra aqui em casa. É isso, mas o pipa... Seu pipa já pegou, não tem nenhum que fazer mais, parça. Se alguém já pegou, não vai devolver, não. Certeza. Olha lá, ele subindo dele lá. Aí, agora nós temos que fazer o seguinte, nós temos que dar a linha pra ele, parça. Acho que ele vai ficar felizão. O Henrique, ele só deixou ele, ele ainda vai dar só a nylon pra ele. Vai dar nada, né, irmão? Você nunca... A nylon, tem muita nylon lá. É. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Feliz touro. Presente. Já ganhei um presente. Rapaziada, por isso que é bom você ajudar o próximo. Se ele tivesse falado que não ia dar, ele não ia ganhar nada, tá ligado? Ele deu um pedaço de linha e vai ganhar agora 3 mil já, irmão. Olha lá, o parceiro colou o meu nome pra ele. Ele só vai subir de novo também porque tá sempre pando alto. Deixa até essa carretilha aqui. É, já deixa tudo aí, já. Olha isso, mano. Eu falei que eu trouxe em linha, olha o tanto de linha que eu trouxe, rapaziada. Trouxe linha assim. Trouxe linha assim. Mano, trouxe muita linha. Pipe, então, meu Deus, olha o tanto de pipa que eu trouxe. Olha isso. Isso aí é louco. Vou trombar os moleques, mas eu já tenho que vir com vários pipa pra empinar, mano, tá ligado? Vamos lá nele lá. Macho. Aí, põe nas costas, põe nas costas. Troca umas ideias com ele, pra ver. E aí, a gente pensou em ir lá, mano, mas já pegaram. Já pegaram o plano, ele nem teve o que nós fazermos lá. Os caras não vai devolver, não. Sem certeza. Não, mas já pegaram. Não, o seu pico, mano. O meu pipa dele. Os caras não devolvem mais, né, parça? Se pá já, era já, mano. Você é louco, hein? Pra quem? Põe um bagulho lá no alto, não, mano. Tu pôr aqui, embolou tudo ainda no meu pé. Nossa. Engolado, ó. Engolou tudo, mano. Pô, você curte linha de nylon, parça? Eu gosto, mano. Caramba, mano. Eu não tenho. Aquela ali atrás é tudo liso ali da lata lá. É que você não tem nada de linha de nylon? Não. Deve ter um pedacinho só ali, mano. Mas é... É pouquinho, mas eu queria aqui, porque é da hora, não machuca o dedo, né? É, linha de nylon é da hora, parça. É da hora, eu gosto. Quer ver? Aí, pessoal, você foi mó da mó humildade comigo mesmo, tá ligado? Eu gostei pra pouco que você me deu aquelas linhas lá, ó. Ah, é nada. Logo pra você, parceiro. É sério? Sério mesmo. Tem muita nylon aí. Ah, você viveu agora. É uma mentira. Você viveu. Uxi, não sabia de nada, não. Já vai enrolar agora? Aham. Da hora, meu mano? Da hora. Aí, o que você acha? Ele foi mó humilde com o Léo. Ih, parceiro, ele vai dar uma tensão. Você é louco, vai enrolar agora. Mas é tudo mesmo? O seu mano já sentiu. É tudo mesmo? Pode enrolar, tudo que você, mano. Estoura, hein? Estourou, hein, mano? Estoura, ó. Ganhou logo 3 mil jars de linha roxa. Olha, eu tava... Nossa, essa é a pura, cuzão. Lógico. Olha a cor do bagulho. Se liga, rapaziada, não só. Nossa, agora pelo menos não vai ficar no bagulho na mão, né? É até mais difícil de cortar essa linha aí, né? É isso. É? Aí. Aí, aí, aí. Você estourou. Deixa eu segurar aí pra você ir. Nossa. Pô, mas não dá nada enrolar por cima desse aqui, né? É, não. É lisa. Essa daqui é lisa também. É? Mete em marcha. Depois... É bom que depois você enrola a chilena em cima dessa. Aí fica a chileira. A sua, que você tá na sua casa. Aham. Não é o que você deu pra ele, né? Você vai tomar a linha. Pô, tá me dando um tubão, pensei que ele ia falar não. Não quero mais. Estourou, parça. Nossa, essa daqui vai rolar rápido. Na verdade, nós tínhamos testando sua humildade, acredita? Ah, mas tá ligado. Eu não forcei nada, não. O Léo falou que você tava sem linha. Aí nós... Que ele tava sem linha. Aí nós falou, mano, vamos lá pedir um pouco pro voar. A lata cheia. Ah, por isso que ele tava lá moscando. Sim, aí nós falou, mano, se ele der um pouco de linha pra você, nós dá 3 mil jardas de nalho pra ele. E você fez o certo, parça. Bate aí. É lógico. Você foi zica. Não, você foi zica. Dividiu, né, parça? Foi lógico, é dividir e multiplicar, tá ligado. Entendeu? 3 mil aí. Tem 3 mil jardas. Mas já abraça, hein? Imagina se enrolar na mão isso aí. Estourou, rapaziada. Tá porra. Nossa, muito lindo. Agora se a cara te levar a encher também, hein? Vai. Vai ficar até aqui, sim, filha. Olha o barulho que o bagulho faz. Olha ali. É louco, tio. Olha ali, olha ali pra... Olha aí. Muito lindo, rapaziada. O que achou, parça? Da hora. Não tinha. Ou ajudou o outro, né? Lógico. E essa linha que eu sempre quis ter, mas é que eu não comprava, né, mano? É isso, mano. É, agora eu aceitei. É louco, essa linha é da hora. Valeu. Você é louco. Nossa, eu cansei já, hein? Quer que eu enrola o que aqui? Tem, também. É louco demais. Rapaziada, já deixa bastante like. Se inscreve no canal. O Ala foi uma humildade. E o Léo ajudou ele também, então ajudou o outro, firmeza? Vamos enrolar toda a linha, filho. E lembrando, tá? O Ala também tem canal no YouTube. Cansou? Vou enrolar um pouco. Vamos lá, velho. Pera aí. O Ala também tem canal no YouTube. Vai lá se inscrever no canal dele. E o Léo também tem canal. Vou deixar na descrição, firmeza? Se inscreve lá no canal dos caras. Comenta lá no último vídeo deles. E pelo Menino Arana, que eu vou dar coraçãozinho no comentário de geral. Firmeza? E depois, comenta bastante lá no canal dos dois, que eu vou escolher um comentário no canal do Léo e um comentário no canal do Ala pra mandar uma linha dessa aqui também. Firmeza? E rapaziada, se você quer ter uma linha dessa aqui, ó. Essa linha aqui veio lá do meu parceiro Ala Sem Pipas. Primeiro link na descrição. É a loja de pipa deles. E quem colocar o cupom WALARANA vai ganhar 10% de desconto em qualquer compra. Firmeza? Então, vamos de marcha. Já vai lá comprar a sua linha. Primeiro link na descrição. Vamos embora, rapaziada. Agora tem linha aí pra enrolar, hein? Nossa, mano. Olha a lua. Estourei. Ele tava me ajudando aqui no maior sacrifício, mano. Com a mão toda doendo. Olha. Tem muita linha aí, parque. Olha, não saiu nem um dedinho do bagulho. Estourei, filho. Poxa. Olha que braço forte, hein? Cadê minha? Cadê minha? Olha louco, troca. Vai ter que achar daqui a capraçada. Olha, mano, o brilho do bagulho. Bonita no sal, né? Bonitaça. Ó. Ó o bai, filho. Olha isso, rapaziada. Nossa, encheu. A bicha tá gordinha agora. Agora parece que já tá carretilha. Sim. Parece que ele só vai ter linha roxa nela agora. Linha não, nylon, né? Linha. Nossa, muita linha, parque. Vamos embora. Vai subir o pipa depois? Acho que eu vou subir isso aqui. Vai pinar esse? Vou. Vou subir. Tava legalzinho. Nossa. Olha pra você que pisou. Vamos pinar nós tudo junto agora. É? Vamos. Eu tô com melhinha no carro. Tem mais pipa? Tem pipa. Bora. Rapaziada, tem sentido para o pinar. Vamos embora. Vamos embora. Pinar com o moleque agora. É isso aí. Olha lá, rapaziada. O dele. Aqui não era o meu. Nós ia cortar. Olha lá, tá paradinho lá agora. Mas tava desbicando. Já era. É o de bolinha aquele lá que os caras chamavam, né? Vamos lá. Pipa de bolinha. Pode ir, que tem muita linha aqui. Ah, tá acabando já quase, ó. Tá nada. Eu acho que tá. Na onde? Olha lá no canto lá o fundo. Tá nada. Tá nada. Tá nada. Tá nada. Olha lá. Nada, o bagulho. Tem linha. Dá de abraço, rapaziada. Dá de abraço. Dá aí, deixa eu continuar. Eita, vai pegar meu braço. Mano, ficou... Senão já tinha passado. Ficou outra carreira lá. Meu braço já ia cair. Mano, isso aqui. Ficou outra carreira, parça. Joga um pouco pra esse canto aqui, ó. Senão vai ficar cruz. Sacadão. Isso é louco, rapaziada. Muita linha, ó. Ai, caralho. Agora dá pra limpar. É, já era. Agora tá acabando. Tá bom, né? Dá bem. Também. Mas agora a carreira ficou diferente, parça. Ficou bonita agora, né? Outra carreira. A gente não tá até cansada de dirigir, ó. Sorte que é catracada, né? Catracada ajuda mais rápido. Ela gira mais. Estouro. Papo Edson, estouro, parça. Estouro. Aí, ó. Marcha. Tem que dividir e multiplica, rapaziada. Gostaram? Ih, o bagulho não quebra, mano. Dá as boas, filha. E esperto. Galera. Aí, eu tô indo logo guardar. Ah, agora... Deus ganhou. Marcha. Agora eu vou empinar também. Marcha, vamos que... Vamos lá no carro pra vocês verem o que eu trouxe. Tá com a chave de carro aí? Tá com a chave de carro aí? Vamos lá no carro pra vocês verem os pipa. Cadê a raia de vocês? Tá no carro, eu acho. Tá no carro. Guardamos já. Olha aí pra você ver os tampos de pipa. Nossa, tá aparecendo o porta-malas do Veloce, que não foi pro festival, lembra? Pode pôr. Cheio de bagulho. Tem vários aí, porra. Dá pra nós empinar vários. Vamos empinar, vamos embora. Olha esse aqui do Corinthians. É, vai empinar o Veloce, hein? Já pega o Cid do Coringão. Cadê? Tem o Veloce no I? Cid do Coringão foi pra combinar com a camiseta. Ah, essa daí. Que é essa aqui? Não. Que é essa aqui. Já era? No lobby. No final, todo mundo ganhou, né, parceiro? Obrigado. Todo mundo ganhou. Aí, Léo, ó. Você tava sem linha lisa, ó. Já pega essa linha lisa pra você, ó. Nossa. É nailo também, lisa. A de baixo. Estouro. Já vai mudar por baixo. Já põe embaixo da chilena. Tem algum pedacinho aí do coisa só pra... Nossa, valeu. Se não for pra mim tomar reto também, né? Chilena? É. Aqui, ó. Já pega essa chilena aqui pra você também. Ah, hein, estou. Já nem vai precisar aí em casa. Marcha? Demorou? Marcha. Vambora então, rapaziada. É isso. Os dois ganhou no final. O Alan foi uma humildade. Ajudou o Léo. E nós ajudou o Alan. Todo mundo se ajudou no final. Promete? Vamos de marcha? Vamos, vamos. É isso, tropa. Não esquece de se inscrever no canal dos moleques. Tá na descrição também. Do Alan e do Léo. E se quiser comprar alguma coisa de pipa, qualquer coisa. Pipa, linha, serol, lata. Qualquer coisa, rapaziada. Essa linha aqui. É isso aí. No primeiro link da descrição. Que é a loja do meu parceiro, Wallace Pipa. 100% confiável. Chega certo na sua casa. É indicação minha. Tá ligado? E eu só pego minhas linhas com ele. Essa linha aqui, rapaziada. Eu fiz a festa com ela no festival. Na minha quebrada. Vou falar pra você, mano. Essa linha aqui é boa. Essa linha aqui é linda, né? Pode ir lá comprar. Que vocês não vão se arrepender. Linha boa mesmo. Pode ver que tá até acabando. De tanto que eu uso ela, rapaziada. Eu uso bastante, ó. Aí eu vejo que já tava muito tempo na minha lata. Eu pego e dou pras crianças e enrolo mais. Tá ligado? Então é isso. Vamos de marcha. Não esquece de usar meu cupom WALARANA. Você vai ganhar 10% de desconto por mês em qualquer compra. E é isso, tropa. Tamo junto. A menina Arana tá na casa. Vou ficando por aqui. Vai mudar um pouco o conteúdo aí. Porque agora eu tô morando aqui em Itaquera. Na quebrada dos moleques. Primeza? Então vai vir bastante coisa nova também. Bastante novidade. Bastante coisa boa. Demorou? E vamos de marcha. Não esquece de seguir lá meu Instagram também. Menina Arana Underline. E é isso, rapaziada. Vambora. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Menina Arana tá na casa. Vai gritar sério. Marcha no QS. Tchau, tchau.